Nesta aula abordaremos testes de normalidade. Os testes de normalidade são importantes. Nós precisamos fazer para cada uma das variáveis do nosso banco de dados para verificar se cada uma das variáveis segue ou não distribuição normal. Por que fazemos isso? Porque se a variável segue uma distribuição normal, nós podemos calcular testes estatísticos paramétricos. Se a variável não segue distribuição normal, nós devemos calcular por uma outra forma de conjunto de métodos, que são os testes não paramétricos. Há modelagens estatísticas que precisam ou têm como pré-requisito que a variável siga distribuição normal e há outros modelos que a gente pode aplicar para variáveis que não seguem distribuição normal. Portanto, é tão importante como descrever o nosso banco de dados, como analisar as estatísticas descritivas, tão importante quanto é verificar se cada uma das variáveis do nosso banco de dados segue a distribuição normal. Então, vamos verificar o padrão de distribuição, vamos escolher o tipo de teste, verificar o atendimento aos pressupostos e vamos falar sobre a função de densidade. Esta equação que temos aqui, neste slide, é da função densidade relativa à curva de distribuição normal. Essa curva foi descrita por Gauss e tem esse formato de sino, ou formato de boca de sino. Então, esse é o formato padrão para uma curva de distribuição normal. Ela tem como características a simetria, uma curva de distribuição normal é simétrica, ela é também mesocúrtica. Uma curva muito achatada é chamada de curva platicúrtica. Uma curva que é bem magra e alta é chamada de curva leptocúrtica. A curva da distribuição normal tem como característica ser mesocúrtica. Ela não é tão achatada e não é também tão alta e magra. E tem essa simetria, ou seja, uma distância equivalente entre os pontos extremos. Curvas que apresentam grandes amplitudes, distâncias muito grandes entre o valor mínimo e o máximo, tendem a ser platicúrticas, muito achatadas. Curvas que têm uma distância muito pequena entre o valor mínimo e o máximo, tendem a ser leptocúrticas. E a característica da distribuição normal é que ela tem uma determinada amplitude média. Além disso, outros fatores, como desvio padrão, a próxima distância entre média e mediana. Para verificar no software se a variável segue ou não distribuição normal, a gente pode utilizar duas grandes formas de teste. Uma forma é pelo método gráfico, bem intuitivo, porque pelo gráfico a gente pode analisar e visualizar rapidamente, em poucos segundos a gente consegue ver se tem uma distribuição normal ou não, a variável, e compara a distribuição empírica com a distribuição teórica, ou seja, determinada pela teoria. Melhor dizendo, os dados da nossa base de dados são comparados com o que estipula a teoria. Bom, muitas vezes não é possível de ver diretamente pelo gráfico, então a gente recorre ao método numérico, bem mais objetivo. Por quê? Porque teses de doutorado já foram desenvolvidas, artigos científicos publicados em revistas renomadas, já desenvolveram fórmulas para calcular a normalidade de variáveis. Então, Shapiro e Wilke desenvolveram uma fórmula para calcular a normalidade. Shapiro, junto com Francia, desenvolveu uma outra forma de calcular a normalidade. como o Goróvis-Mirnov tem uma outra fórmula, e assim sucessivamente. Bom, nós podemos fazer pelo método gráfico da seguinte forma, a gente estipula um histograma. Esse é um método amplamente utilizado na forma gráfica e às vezes é de simples detecção. Então, basta a gente estipular um histograma para a variável, cada coluna do nosso histograma será uma frequência relativa. Então, esse conjunto de frequências relativas agrupadas, nesse histograma, por exemplo, esta barra do meio é a que contém a maior frequência relativa. Essas barras agrupadas formam um histograma. E, se a gente for observar, a curva que deve formar no histograma deve seguir um sino. Se a gente visualizar pelo gráfico que podemos desenhar um sino, mesmo que seja visualmente, se a gente tiver esse formato de sino, significa que a gente tem um forte indício que o histograma possui uma distribuição normal. Podemos pedir também para o software calcular essa distribuição normal e comparar com a distribuição teórica. Ou seja, ele mesmo já estipula uma curva. Nós não precisaremos desenhar no software isso. Eu desenhei apenas como exemplo no nosso banco de dados. Então, veja que o software já estipula uma linha bem parecida com a que eu havia desenhado e essa é a chamada de distribuição teórica. Com base nessa distribuição teórica, se ela segue uma curva parecida com a curva de distribuição normal, então nós temos a distribuição normal para esta variável. Em determinados momentos, nós não podemos detectar de uma forma tão rápida e tão fácil se existe ou não um sino formado aqui nesse nosso conjunto de frequências relativas estabelecidas para esta variável. Então, aqui, se a gente não enxergar de uma forma tão rápida, podemos ainda calcular da forma objetiva aplicando as fórmulas de Komogorov-Smirnov, Shapiro-Wilk ou Shapiro-Francia. Então, em determinadas vezes, nós observaremos que o histograma não fornece a possibilidade de tornar visível se a variável segue ou não distribuição normal. Aqui, o software pode até incluir uma distribuição teórica e a gente teria que verificar se na nossa distribuição não há muitos trechos que estão distantes da curva, como estes aqui, que estão acima da curva teórica, ou seja, com o que estabelece a regra, e também essa discrepância aqui do ápice da frequência relativa até a curva teórica. Então, de uma certa forma, o método gráfico é interessante em termos ilustrativos, mas ele não destaca exatamente se a variável segue ou não distribuição normal. Por isso que não é comum nos artigos científicos a gente visualizar gráficos de histograma. No artigo científico, o pesquisador já descreve por texto o valor calculado na fórmula de Shapiro-Wilk, Shapiro-France ou Kolmogorov-Smirnov, que já destaca em uma linha se a variável segue ou não distribuição normal. Para fazer o histograma pelo software Gretel, vamos selecionar as variáveis preço e peso. Então, selecionamos a variável preço. Devemos selecionar uma variável por vez para fazer o histograma. Então, vamos primeiro fazer a variável preço, depois a variável peso. Selecionamos a variável preço, clicamos em variável e depois em distribuição de frequência. Tchau, tchau, tchau.